Deixa eu dar os parabéns à Tauane, ô Tauane Gonçalves, Tauane Gonçalves de Andrade. Ela é moradora do Parque das Nações aqui em Bauru, ô Tauane, obrigado querida. Ela foi a ganhadora, né, desse super kit da FGZ Cosmetics. Parabéns, viu, que foi ligeira no dedo, né? Muita gente ligando, muita gente participou e a gente fica muito feliz com isso. Parabéns, viu, querida, que você aproveite esse kit, né? E eu não sabia que mulher usava máscara no cabelo, você acredita? Não sabia, foram me explicar o que tinha ali no kit, até para poder falar aqui, né? Enfim, produto feminino, né? E aí falaram, não, isso aqui é máscara. Eu falei, ué, máscara? Não sabia que mulher usava máscara no cabelo, enfim. Depois de velho você vai aprender que mulher usa máscara no cabelo, tá bom. Tauane, que você utilize bem, que faça muito bem para você, como foi gostoso aqui para a gente anunciar o teu nome, tá bom?